Olá, crianças! Vamos aprender? Hoje vamos aprender outra letrinha do nosso alfabeto. Vou dar algumas dicas. Olha o animalzinho que começa com essa letra. Agora ficou fácil. É a letrinha F. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa consoante? Muito bem! Aqui vocês estão vendo as formas de fazer o traçado da consoante F. Lá em cima de letra, bastão, maiúscula e minúscula. E embaixo de letra cursiva, maiúscula e minúscula. E aqui nós temos o F da foca. E na boquinha vocês estão vendo como fica o sonzinho da letra F. Lembrando que as letras têm sons. E o sonzinho da letra F é o... Então eu vou colocar agora para vocês ouvirem o nome da letra e o sonzinho dela. F é o... 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 F é o que você está aqui. Agora, antes de conhecermos a família filábica desta consoante, Nós vamos aprender o traçado Primeiro de letra Bastão maiúscula Fantáceo E agora Vamos para a letra conhecida Primeira maiúscula Vai começar lá de cima E só depois a gente corta E agora a letra cursiva Minúscula Ela começa da perninha Sobe, faz a voltinha Vai lá para baixo E depois a gente puxa a perninha Basta treinar, né, crianças? Não é difícil Então, nós vimos que o sonzinho Da consoante F É o Mas como é que vai ficar Essa família silábica? Em casa, vocês vão falando junto comigo, ok? E quando nós temos o âm, vira o pão Que nós encontramos lá no finalzinho de algumas palavras Como, por exemplo, o pão Então, vamos mais uma vez? E temos a família completa Fá, fe, fi, fo, pu E o que começa com essas sílabas? Faca, fera, figo, foca, fumaça Agora vamos conhecer outras palavrinhas Fada Feijão Hum, que delícia Adoro, feijão Que vela Ovo E furacão É isso aí, crianças Tal vocês treinarem E escreverem outras palavrinhas Usando a letrinha F Hoje nós aprendemos um pouquinho Mas é importante continuar estudando E pesquisando bastante Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima E até a próxima